Boa tarde a todos, eu gostaria de agradecer o convite da doutorada professora Maria Augusta e nós vamos falar hoje sobre diagnóstico e tratamento das epilepsias na infância. Na infância, a abordagem que nós temos das epilepsias é basicamente ou principalmente sindrônica. Todo mundo sabe que uma síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. E, particularmente na infância, nós conseguimos englobar muitas formas de epilepsia dentro de algumas síndromes definidas. Obviamente, nem todas as epilepsias se encaixam dentro dessas síndromes, mas muitas, sim. Então, nós vamos fazer essa nossa apresentação baseando-nos nas principais síndromes eletroclínicas. Tanto no período do lactente, ou seja, lactância, as principais síndromes desse período são síndrome de West e síndrome de Dravet. pelo menos são essas que vocês verão no ambulatório de um hospital terciário como o nosso, tá? Então, esses casos não são incomuns em um ambulatório terciário como o nosso. E, posteriormente, vamos abranger as principais síndromes epilépticas que ocorrem na infância. Entende-se, lactente, o período, então, desde o bebê até mais ou menos dois, três anos, e a partir daí, de três a doze anos, o que a gente chama a infância propriamente dita. Tá certo? Então, pelo menos em termos de epilepsia, são essas as faixas etárias que nós abrangemos. Nós vamos começar inicialmente com a síndrome de West. Não só porque ela se manifesta precocemente no primeiro ano de vida, como pela sua importância, e, então, todos os neurologistas, não precisam ser neuropediatras, mas neurologistas clínicos ou neurocirurgiões, devem ser apresentados para essa forma de síndrome epilética. Então, síndrome de West. Síndrome de West foi descrita muito tempo atrás, em 1841, pelo doutor West, e ela se caracteriza por uma tríade composta por espasmos epiléticos. Então, nós estamos falando aqui lactente, o pico de aparecimento ao redor de seis meses, mas pode acontecer, o pico ao redor de cinco, seis meses, mas pode acontecer praticamente em qualquer outra faixa etária do primeiro ano de vida, mas com um pico de aparecimento ao redor de cinco, seis meses. Então, essa tríade é composta por espasmos epiléticos, que podem ser em flexão, em extensão ou mistos, por exemplo, espasmos em flexão dos membros superiores e em extensão dos membros inferiores. Um eletro bastante anárquico, chamado ipsarritimia, e essas crianças apresentam atraso, de forma geral, atraso do desenvolvimento neuropsicomotor ou involução. Dois terços desses casos, muitas vezes, já tem um atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, quando, por volta de cinco, seis meses, essas crianças passam a apresentar os espasmos. Entretanto, um terço dessas crianças apresenta o desenvolvimento absolutamente normal no início dos espasmos. E se essa condição não for atendida prontamente, essas crianças poderão, sim, apresentar involução de um desenvolvimento, então, previamente normal. Daí, então, nós falarmos que a síndrome de West constitui uma emergência neuropediátrica, porque, em alguns casos, nós poderemos mudar ou alterar ou facilitar o prognóstico se o tratamento for instituído prontamente. A etiologia, nesses dois terços já conhecidos, assim, conhecidos que a criança já apresentava um atraso prévio ao início dos espasmos, as principais etiologias são as etiologias estruturais ou metabólicas. E, mais ou menos, um terço dos casos, a etiologia desconhecida, que são justamente aqueles que se apresentam no início dos espasmos, ainda com desenvolvimento preservado ou muito pouco comprometido. Então, nesses pacientes, nós temos que envidar esforços para tentar fazer com que essa criança permaneça nesse estágio bom ou razoável de desenvolvimento. Não podemos evitar os nossos esforços, não podemos evitar, né? Nós temos que nos esforçar para proteger essas crianças, então, instituindo a terapêutica o mais precocemente possível. Mas, de forma geral, a evolução não é tão favorável assim em síndrome de oeste, mesmo nesse um terço. Mesmo naqueles pacientes que nós conseguimos iniciar o tratamento precocemente, ainda assim, eles correm risco de apresentarem déficits cognitivos e ou comportamentais durante a evolução. Por isso, a síndrome de oeste é considerada grave, uma síndrome de oeste grave, e o seu tratamento, então, deve ser reforço, então, a necessidade desse tratamento emergencial. Aqui um eletro, típico de ipsarritmia, quer dizer, um eletrocaótico, onde não tem nenhum padrão, tá? Observamos espículas multifocais em todos os lugares que olhamos, ondas lentas, de muito elevada amplitude, estão intercaladas com espículas multifocais. Quando vocês passarem no eletro, vocês, com certeza, terão oportunidade de ver esse eletro ipsarrítmico, tá? Então, uma vez apresentada a síndrome de oeste, outro nome da síndrome de oeste são espasmos infantis, porque é praticamente sinônimo, na verdade, quando a tríade está composta, a gente chama de síndrome de oeste. Se a tríade não estiver completa, com aquela tríade que eu apresentei, os espasmos infantis podem se apresentar até de forma isolada. Então, nós vamos endereçar agora o tratamento básico para os espasmos infantis e, basicamente, também para a síndrome de oeste, que se aceita na literatura, tá? Então, os dois principais tratamentos em termos de eficácia são ACTH, né, que é uma hormonioterapia, então, e vigabatrina. Vigabatrina é um fármaco anticrises que já foi muito usado no passado e depois acabou sendo colocado de lado porque pode dar, em alguns pacientes, em 30% dos pacientes, uma retinopatia gabaérgica, então, por isso, ele foi colocado de lado, mas está muito bem indicado nesses casos de síndrome de oeste ou de espasmos infantis porque a gente tem que pesar o risco e o benefício aí do tratamento e, nesse caso, vale a pena correr o risco de um possível efeito colateral, tá? Da vigabatrina. Então, vigabatrina e ACTH são as duas medicações mais comparadas em várias, em vários trabalhos e aqui existe, então, um guia, né, que foi desenvolvido pela Academia Americana de Neurologia e pela Sociedade de Neurologia Infantil para orientar justamente esse tratamento. Bom, esse guia, então, comparou o ACTH com vigabatrina e viu que, na verdade, eles são bastante comparáveis, tá? No Reino Unido, os autores também, um estudo multicêntrico, eles acompanharam por muito tempo, também fizeram um estudo amplo com os espasmos infantis e eles compararam, na verdade, vigabatrina, prednisolona ou vigabatrina com ACTH. E nesse estudo, eles viram que não houve uma diferença significativa entre o uso de prednisolona ou ACTH. Aí, mais uma vez, a vigabatrina ficou em segundo lugar nesse estudo, que é o UQIS, que é o United Kingdom Infantil Spasmos Study, a vigabatrina ficou em segundo lugar e, em primeiro lugar, a prednisolona e o ACTH dividiram, então, o primeiro lugar em termos de eficácia, tá? Então, só para lembrar que, na verdade, além do ACTH, é possível também considerarmos o uso da prednisolona. Mais recentemente, ah, não, aqui tem, eu gostaria só de passar uma outra informação. Um estudo importante feito no Johns Hopkins comparou o valor de um tratamento com ACTH e o valor de um tratamento com prednisolona. e a diferença de preço é tão absurda, um tratamento, nos Estados Unidos, um tratamento com prednisolona fica por volta de 200 dólares, enquanto o tratamento completo com ACTH fica por volta de 70 mil dólares. Isso é suficiente para nós brasileiros englobarmos, então, a possibilidade de tratamento com prednisolona e considerarmos, então, essa possibilidade, ao invés de considerarmos ACTH. tanto que, então, nós, na Unicamp, por muito tempo seguimos, e ainda seguimos, em muitas circunstâncias, o protocolo e o KIS proposto, então, pelo Reino Unido, tá? Que é feito, então, com predizinho, tá? Aqui tem todo o protocolo, na página da faculdade, do Departamento de Neurologia, a gente pode encontrar um protocolo, e toda vez que nós formos iniciar a imunossupressão, seja com prednisolona ou ACTH, nós temos que seguir uma rotina, né? De conferir vacinação, não vacinar durante o tratamento, verificar PA e peso, ministrar antiparasitário, protetor gástrico, etc. Mas existem outros tratamentos, não existem só esses dois. Então, além da vigabatrina, que muitas vezes acaba ficando em primeiro lugar, na frente da corticoterapia, por quê? Um tratamento a curto prazo, quase que não apresenta efeito colateral nenhum. Enquanto a corticoterapia, nós sabemos dos potenciais deletérios efeitos sistêmicos que podem, que pode cursar com a corticoterapia. Então, muitas vezes, a gente ainda prefere a vigabatrina, e se não der certo, a corticoterapia, apesar da literatura ser unânime, que a corticoterapia é um pouco mais eficaz que a vigabatrina. Outras opções terapêuticas são valproato, valproato, benzo diazepínicos, comunitrazepam, peridoxina em altas doses, topiramato, dieta cetogênica, ou outros benzo diazepínicos. E, mais recentemente, esse próprio protocolo e o KISS foi modificado pelos mesmos autores do Reino Unido. Eles estão propondo, mais recentemente, o uso inicial, conjunto, dessas duas medicações, da vigabatrina com corticoterapia, seja CTH ou predinizolona, quer dizer, lá no Reino Unido, é predinizolona, e iniciar o tratamento conjunto dessas duas medicações. Então, na verdade, o novo protocolo agora, que não se chama mais VU-KISS, é ICAESS, propõe o uso concomitante, inicial, já na síndrome de oeste, dessas duas opções terapêuticas. Ainda existe uma conversa na literatura, se nós devemos seguir isso ou não, então, vai um pouquinho de bom senso, e, na verdade, eu gostaria de saber exatamente o que a professora Maria Augusta, a professora Ana Carolina Kwan, se elas já estão adaptando esse novo protocolo para o nosso serviço. Como vocês sabem, eu já estou aposentada, então estou um pouquinho mais afastada. Uma outra síndrome que também pode começar no primeiro ano de vida, então, nessa faixa etária do lactente, que é o período da lactância, é a síndrome de Dravet. A síndrome de Dravet foi descrita por Charlotte Dravet em 1978, tá? Foi englobada pela ELAIC, a International League of Epilepsies, em 2010, considerada uma epilepsia genética, porque apresenta uma mutação do gene SCN1A na maior parte dos casos. Então, a maior parte desses pacientes apresenta essa mutação, portanto, é um grande exemplo, um bom exemplo de epilepsia genética. entretanto, como outras, diferente de outras epilepsias genéticas, ela não tem uma evolução favorável, tá? O início das crises ocorre, ocorre, então, esse início antes de um ano de idade, inicialmente com crises desencadeadas por febre, ou crises até febris, que a criança, nesse primeiro ano de vida, ela não tem outras crises, tá? Mas, geralmente, essas crises febris são prolongadas, generalizadas, ou clônicas unilaterais, mas tipicamente desencadeadas por febre. Elas ocorrem em clusters, quer dizer, em agrupamento, né, no mesmo dia, e muitas vezes evoluem para estados epiléticos. Quer dizer, foge um pouco daquela descrição de uma crise febril benigna, quer dizer, a gente não usa mais esse termo benigno, mas que a crise febril mais, que ocorre mais comumente no primeiro ano de vida. Aqui já começa com caráter mais grave, tá? Com crises múltiplas, ou sejam generalizadas ou focais, no caso, clônicas unilaterais, mas principalmente prolongadas, ocorrendo em agrupamentos e evoluindo, muitas vezes, para estados epiléticos, tá? para estado de mal. Então, com um comportamento bem diferente, como eu já comentei, das crises febris habituais. Entre um e quatro anos de idade, nessas crianças, começam a aparecer crises sem febre, principalmente aqui, mioclonias, tá? E muitas vezes, daí, existe uma parada ou lentificação do desenvolvimento neuropsicomotor. Então, o que a criança faz, basicamente, no primeiro ano de vida, do ponto de vista motor? Ela firma a cabeça, ela firma o tronco, ela senta, ela anda, e muitas dessas crianças atingem essas etapas motoras de forma satisfatória. Porém, a partir daí, a partir do segundo ano de vida, começa a haver essa parada ou lentificação do desenvolvimento neuropsicomotor. E, nesse segundo ano de vida, o que mais se desenvolve na criança é a fala, né, a linguagem. Então, geralmente, existe um atraso na aquisição da linguagem nessas crianças e uma parada no ganho cognitivo de outras habilidades nessas crianças. Mas, elas sempre estão mantendo essa sensibilidade à febre. Ou seja, apesar de apresentarem outras crises epiléticas, existe sempre essa propensão para que essas outras crises epiléticas, outros tipos de crises epiléticas, além das crises desencadeadas por febre, mas que outras também sejam desencadeadas por febre. E que crises epiléticas são essas que essas crianças podem apresentar? São crises tônico-clônicas generalizadas, crises clônicas, ausências, crises focais, mas, principalmente, todas essas, mas, principalmente, crises mioclônicas, tanto que uma outra forma de classificar síndrome de Gravê é colocando essa síndrome dentro das epilepsias mioclônicas. e as crises mioclônicas são variáveis e podem ser iniciadas principalmente por estímulo luminoso. Então, aqui tem uma coisa muito importante, o fotoestímulo nessas crianças, em alguma etapa do seu desenvolvimento, esse fotoestímulo fará parte da história. Então, nós devemos perseguir não só a sensibilidade à febre, como essa sensibilidade ou preferência para que as crises aconteçam quando há algum estímulo luminoso. essas crianças têm 40% de chance de entrarem em estado de obnubilação, que sabemos, então, que se trata de status de ausência atípica, e esse status pode durar, muitas vezes, horas a dias. Quer dizer, então, muitas vezes, como eu comentei, elas têm aquela parada ou desaceleração do desenvolvimento neuropsicomotor, mas, apesar disso, elas mantêm um certo patamar, e, de repente, a mãe fala, eu não sei o que aconteceu com o meu filho ou com a minha filha, que de dois, três dias para cá, ele até esboçava algumas palavras, ele entendia algumas ordens, mas, de dois, três dias para cá, ele está aparecendo, está dormindo em pé, não entende mais nada que a gente fala, e está diferente e tendo muitas crises. Então, já tivemos oportunidade, muitas vezes, de colocar essas crianças, então, no eletro e observarmos, nessa hora, que elas estão num status, então, de ausência atípica. Então, lembrar esse estado de obnubilação que ocorre com frequência na síndrome de Dravet. E esse status, então, vem com comprometimento da consciência e com mioclonias erráticas, fragmentadas e segmentais, além de outras crises epilétricas. O elétrico interictal, na verdade, no início, pode ser inteiramente normal, mas, conforme vai havendo a evolução da doença, né, nós vamos nos defrontando com anormalidades. inicialmente anormalidades pouco características, como anormalidades generalizadas, focais, multifocais, tá? Mas uma coisa importante é que a atividade de base vai sofrendo um alentecimento progressivo. Então, se nós realizarmos eletros sucessivos, nós vamos observar que existe um alentecimento progressivo da atividade de base. e as anormalidades paroxísticas vão se tornando cada vez mais frequentes, tanto na forma de espículas, espícula, espícula ondalenta, complexos espícula ondalenta ou polispícula ondalenta. Sempre mantendo ou, muitas vezes, mantendo essa fotossensibilidade. Então, é muito importante que haja no eletro que a fotoestimulação intermitente faça parte desse eletro. Isso é fundamental, que a fotoestimulação intermitente faça parte desse eletro. Outras vezes, na história, nós podemos tirar a informação que quando essa criança se expõe à luz do sol, particularmente se essa luz do sol se encontrar entre árvores, que então nós teremos um fotoestímulo intermitente, nessas horas existe um agravamento do quadro. Então, nós temos que estar atentos, tanto na história, mas também quando solicitamos o eletro, insistimos para que a fotoestimulação intermitente seja realizada. Essa fotoestimulação intermitente é variável no curso da doença, quer dizer, mas ela sempre vai aparecer, mas não na mesma época, por isso que nós temos sempre que solicitá-la, porque em alguma época ela deverá acompanhar esse eletro. Aqui um exemplo de um eletro de síndrome de HV, onde nós temos descargas, aqui caracterizadas por polispícula onda lenta, polispículas onda lentas, aqui generalizadas, e aqui também nessa região descargas focais. Então, no mesmo eletro a gente vê tanto descargas generalizadas como focais, assim como isso traduz então a clínica também, que se caracteriza tanto por crises generalizadas como por crises focais, tá? Outras manifestações associadas à síndrome de Hidra V, além do atraso que fica evidente a partir do segundo ano de vida que eu já comentei, na evolução, então, nós estamos diante, então, à síndrome de Hidra V, é uma doença progressiva, porque na evolução nós observaremos aquele exame neurológico que inicialmente é normal, na evolução poderá apresentar uma ataxia que pode ficando cada vez mais evidente, e além de sinais piramidais leves, tá? A linguagem, como eu já falei, pode atrasar para começar ou simplesmente apresentar um progresso muito lento pela parada dessa progressão, né? E essas crianças muitas vezes passam a desenvolver um quadro comportamental caracterizado principalmente por hiperatividade, e mais para frente nós vamos observar os déficits cognitivos caracterizados, então, pelos problemas escolares. O prognóstico é desfavorável porque se trata de uma entidade progressiva, ou seja, a despeito de todos os esforços de tratamento, muitas vezes essas crianças progridem com esses déficits cognitivos e comportamentais, e também as crises podem persistir, tá? É uma epilepsia de difícil controle, de difícil manejo terapêutico, que vai evoluir com prejuízo cognitivo e muitas vezes com crises persistentes refratárias ao tratamento habitual, tá? Na evolução, então, as crises são resistentes ao tratamento, existe uma persistência de convulsões que são as crises tônico-clônicas generalizadas, principalmente noturnas, mas essa sensibilidade à febre sempre estará presente na história, então, não podemos perder esse dado significativo. O carro-chefe, eu diria, até no mundo inteiro, é composto por, pelo uso de valproata, em termos de tratamento, valproata e bens jazepínicos. Habitualmente, no nosso ambulatório, nós usamos valproata, pode ser valproata de sódio ou ácido valproico, acompanhado de clobazã, mais comumente, tá? Mas essa dupla é o carro-chefe, então, do tratamento. Depois, se não houver esse controle, então, pode ser tentado uma medicação que foi desenvolvida na França, que é o estiripentol, tá? Que o nome comercial é de acomite, pode ser tentado o CBD, e eu vou apresentar, então, alguns trabalhos mostrando eficácia parcial, pelo menos, do CBD, e pode ser tentada a dieta cetogênica, tá? Isso daí vai depender um pouquinho de serviço para serviço, não existe nenhum trabalho comparando essas três segundas opções, isso vai variar um pouquinho do autor e da sua preferência. Se essa criança estiver na França, a segunda opção dela, depois dessas duas medicações, será estiripentol, se estiver nos Estados Unidos ou na Inglaterra, provavelmente será CBD, se estiver na Argentina, dieta cetogênica, tá? Depois dessas segundas opções, existem ainda assim outras opções, e mais recentemente o FDA aprovou o uso da fenfluramina, que não temos aqui no Brasil, e que é um preço quase que impossível para nós aqui brasileiros, para a gente está muito caro, e também não é uma medicação que vem resolver definitivamente todo o problema da síndrome de Dravet, mas é mais uma opção. Uma coisa importante é lembrar que la motrigínica valmazepina, entraria aí também oxicarbazepina, que são, que trabalham então nos canais iônicos de sódio, eles podem piorar quando se trata da mutação do gene SCN1A, tá, então não se deve ser usado em síndrome de Dravet, tá. Nesse trabalho do New England Journal of Medicine, trabalho colaborativo de vários centros, principalmente americanos, avaliaram a eficácia do canabidiol em 120 crianças, na verdade, crianças e adultos, porque a faixa etária foi de 2 a 55 anos, então crianças e adultos diagnosticados com síndrome de Dravet, e eles observaram que houve uma eficácia, compararam com placebo, o uso do canabidiol foi comparado com placebo, e eles observaram uma melhora, uma eficácia razoável por volta de 40, 40 e poucos por cento de melhora de crises no grupo que havia feito o uso do canabidiol, tá, e essa diferença, houve uma pequena melhora também no grupo que foi submetido ao uso de placebo, mas essa diferença foi estatisticamente significante. Então, foi publicado esse trabalho em 2017, e depois, eu achei, eu achei que eu tinha posto aqui, em 2018, um trabalho também colaborativo, daí um trabalho que reuniu vários centros, europeus e americanos também, que trataram mais de 200 crianças e adultos diagnosticados com síndrome de Dravet, também encontraram eficácia semelhante a esse trabalho. Ou seja, desde 2017, então, nós temos que o uso do canabidiol pode ser indicado para síndrome de Dravet, e aí esse, essa indicação, então, já é aprovada aqui pela Anvisa no Brasil. Vamos evoluir agora e passar para a síndrome de Lennox-Gastaut. A síndrome de Lennox-Gastaut, em termos de idade cronológica, ela se manifesta dos 2 aos 8 anos de idade, então, nós já estamos saindo do período de lactente, indo para o período da infância propriamente dita, e também se caracteriza por uma tríade composta por crises multiformes, são vários tipos de crises da mesma criança, principalmente drop attacks, que são crises de queda, um elétrico com complexos ponta-onda lentos, outro nome disso é POX, ponta-onda lenta, que são os complexos ponta-onda lenta, um atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, então, essa é a tríade, crises multiformes, um elétrico com ponta-onda contínua do sono, mas com complexos ponta-onda lentos, atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, refratariedade às drogas antiepiléticas e evolução desfavorável. Essa, então, tem uma evolução ainda, de forma geral, mais grave no sentido de menor resposta a qualquer tentativa terapêutica. aqui é um eletro, vocês vão ver bem isso quando passarem pelo eletro, um eletro que mostra uma onda aguda e onda lenta, se nós formos contar o tempo desse complexo, nós vamos ver que ele, aqui, uma onda aguda e uma onda lenta, que ele é menor que 2,5 hertz, tá? Então, por isso que são chamados de complexos lentos. E o tratamento, bom, não existe um tratamento satisfatório, existem várias opções terapêuticas, de forma geral, o Valproato também é o carro-chefe no tratamento dessa forma de epilepsia, porque, como nós vimos, essas crianças têm múltiplos tipos de crises e o Valproato nós sabemos que apresenta um espectro amplo de ação. Então, outras medicações que podem ser tentadas, deutopiramátula, amotrigina, leve tiracetã, temos usado também bastante, e na não resposta à dieta cetogênica está muito bem indicada, uso de benzo-diazepínicos e, mais raramente, no fim da linha, a gente pode pensar em indicar a estimulação do nervo vago, que é bastante difícil no nosso meio pelo preço elevado dessa terapêutica. aqui nós temos, então, um trabalho também aqui, liderado pela Elizabeth Till, que é uma americana, mas é um trabalho onde outros centros também fizeram parte, um trabalho multicêntrico, onde eles trataram 171 pacientes, 86 com CBD, comparados com 85 recebendo placebo. Eles usaram a dose de CBD de 20 miligramas por quilo por dia, CBD ou cannabidiol, e houve uma redução de crise de 44% contra 22% no grupo placebo, e essa diferença foi estatisticamente significante. Então, esses autores concluem, aqui então, em Lennox Gaston, esse trabalho foi publicado em 2018, esses autores concluem que o CBD apresenta boa eficácia e pode ser indicado para Lennox Gaston. Então, e aqui um outro trabalho também multicêntrico, mais uma vez, usando cannabidiol e observando exclusivamente as crises de queda na síndrome de Lennox Gaston, e também houve boa redução com o uso de cannabidiol. Então, na verdade, o CBD hoje está em que ponto? Nós temos trabalhos, uma base científica, porque há trabalhos de primeira linha, onde trabalhos randomizados, onde a medicação foi comparada com placebo, e trabalhos então suficientes para embasar a indicação de CBD na síndrome de Dravet e na síndrome de Lennox Gaston. Nós não temos uma indicação forte ainda para outras síndromes epiléticas, tá? Por enquanto, a nossa base científica nos permite sugerir o uso dessa opção terapêutica na síndrome de Dravet e na síndrome de Lennox Gaston. Agora, vamos avançar um pouquinho em idade cronológica e vamos falar um pouquinho de epilepsia ausência. Felizmente, agora o cenário é mais benigno, essa é a única forma, a única síndrome epilética que tem um predomínio no sexo feminino, a idade de aparecimento é entre 3 e 13 anos, com pico ao redor de 6, 7 anos, e se caracteriza por desligamentos que duram até 15 segundos, ou seja, são desligamentos, alteração do nível de consciência, mas extremamente breves, com início e fim abruptos. então a criança está fazendo alguma atividade e de repente ela interrompe, ela olha fixamente para algum lugar, pode ter discretos movimentos de automatismos oro-linguais, oro-bucolinguais, e depois ela já volta como se nada houvesse. Então o início e o fim são abruptos, o eletro é um eletro bastante típico, que eu vou mostrar a seguir, e a evolução aqui é favorável, porque aqui então nós estamos felizmente num cenário mais ameno, onde a maioria dessas crianças apresentam um desenvolvimento normal e cognição e comportamento também normais, tá? E mesmo na evolução a maioria delas continua evoluindo de forma satisfatória. O eletro é um eletro generalizado, é bastante típico, nós temos então complexos espícula, onda lenta, na frequência de três por segundo, olha aqui, espícula, onda lenta, espícula, onda lenta, então na frequência de três ciclos desses, espícula, onda lenta, espícula, onda lenta, espícula, onda lenta, nós temos três ciclos por segundo, isso nós chamamos de três hertz. Então vocês podem observar que existe diferença de um canal para outro, mas dentro do mesmo canal, a morfologia é basicamente a mesma sempre, tá? Então é um formato, assim, a forma é bastante homogênea, a frequência, que são três ciclos por segundo ou três hertz, é bastante homogênea, e as descargas são generalizadas, e essa, esse eletro, então, ele compõe, geralmente corrobora o diagnóstico de epilepsia ausência, tá? Desde 2010, depois de um trabalho também de primeira linha, desenvolvido nos Estados Unidos por um trabalho multicêntrico, liderado por Tracy Glauser, desde 2010 sabemos que esse trabalho comparou a eficácia de etsuximida, ácido valproico e lamotrigina. Então, a primeira parte foi publicada com um corte de 16 semanas, ou seja, quatro meses, eles publicaram a primeira etapa do trabalho, e vimos que a eficácia do ácido valproico e da etsuximida são comparáveis, enquanto a da lamotrigina a eficácia é bem menor. Então, nos parece, por esse primeiro corte, que a ácido valproico e a etsuximida são as duas primeiras indicações para epilepsia ausência na infância. Entretanto, eles fizeram um segundo corte com 12 meses de evolução. O mesmo estudo, com os mesmos autores, as mesmas crianças, em monoterapia, fizeram um segundo corte de estudo, e esse corte foi publicado em 2013, então, dois trabalhos de primeira linha, trabalhos randomizados, duplos cegos, comparados com placebo, e confirmaram que a eficácia da etsuximida e do valproato são comparáveis. Na verdade, se com quatro semanas havia alguma diferença, com 12 semanas, ou seja, um ano, não existia mais diferença nenhuma em termos de eficácia. Entretanto, em termos de efeitos colaterais, o valproato perdeu para a etsuximida, tá? Então, em termos de eficácia, a lamotrigina perde, mas em termos de efeitos colaterais, o valproato perde. Então, desde 2013, ficou muito, muito, muito claro que há forte evidência científica de que a primeira indicação para a epilepsia e ausência da infância, né, na infância, é etsuximida, tá? Então, etsuximida é a primeira opção e nós temos, eventualmente, outras opções que podem ser tentadas na falha desse tratamento, mas que vai ser eficaz para a maioria das crianças com epilepsia e ausência infantil, em termos de epilepsia na infância, a forma mais comum que nós temos é a epilepsia holândica, tá? Isoladamente, essa, felizmente, é a forma mais frequente de epilepsia na infância. E por que, felizmente, porque essa é, simplesmente, a forma mais benigna entre aspas, ou que oferece uma evolução favorável para essas crianças, é essa entidade. Essa entidade, de forma geral, as crianças têm uma evolução favorável, principalmente, no tocante ao controle de crises, tá? Então, a epilepsia holândica, ela se inicia dos 3 aos 13 anos, com pico ao redor de 8, 10 anos, com manifestações, somato-sensitivas orofaciais, eletro, que eu vou mostrar a seguir, com descargas centro-temporais, mostrando, então, que são crises focais, tá? E a evolução é satisfatória em termos de controle de crises, porque 100% das crianças evoluem para remissão dessas crises na adolescência, tá? Como 100% dessas crianças evoluem para remissão, autores que consideram a não necessidade de tratamento, porque o tratamento, na verdade, não vai alterar o prognóstico a longo prazo, tá? Onde que, então, como já falei, são crises focais, elas têm o ápice das descargas nessa região aqui, que a gente chama de região central, pode vir um pouquinho para cá, centro-temporal, um pouquinho mais para trás, centro-parietal, um pouquinho mais para cá, central e linha média, mas o ápice é nessa localização aqui, da região central, que pega tanto uma parte do lobo frontal, que é a área motora, como a área sensitiva, ou sensorial, dos lobos parietais. e nessa região, o que que nós temos? Nós temos a a representação somatotópica da boca ou da face. Então, geralmente, é isso que essas crianças têm. Elas têm clonias hemifaciais ou hemilabiais, né? No, M, né? Num lado da face ou num lado da rima labial. Geralmente, no lado contralateral, a descarga epilética, tá? Então, aqui, por exemplo, num eletro, nós vemos nitidamente descargas focais nessa região, que aqui é a região temporal esquerda, e nessa região aqui, que é centro parietal esquerda. Então, essa região centro-temporo parietal, nítido predomínio que é esquerda, tem alguma coisinha direita, muito pouco, mas praticamente é só a esquerda, e pode ser hora esquerda, hora direita, na mesma criança, isso não tem muito valor, tá? Então, não há lado preferencial, pode ser hora esquerda, hora direita, ou até no mesmo eletro, encontrarmos descargas à esquerda e à direita, mas o fato é que essa região, então, que é centro-temporo parietal, é considerada, é chamada de área rolândica, porque está ao redor da fissura de rolando. Se vocês lembrarem, aqui nós temos o sulco central ou de rolando. Então, essas duas áreas, a área motora e a área sensitiva, estão justapostas à fissura rolândica, então é a área rolândica do cérebro, e aí que podem ocorrer essas descargas com manifestação motora, então, contralateral, numa M face, M língua, M rima labial, tá? Como eu já comentei, o tratamento, há quem questione a necessidade de tratamento, tá? De forma geral, aqui, por exemplo, na Liga Internacional Contra a Epilepsia, mostra que, se o tratamento for indicado, a primeira indicação repousa na oxicarbazepina ou, para nós, muitas vezes, carbamazepina, que elas são muito parecidas, não constituem a mesma droga, né, o mesmo fármaco anticrise, mas eles são parecidos, a oxicarbazepina foi desenvolvida a partir da carbamazepina, mas, no nosso meio, o carbamazepina é a primeira opção, porque está disponível, é para estar disponível em todos os postos de saúde públicos, né, e a oxicarbazepina, que não está disponível, mas, para aqueles que tiverem acesso à rede privada, a oxicarbazepina pode ser a primeira opção. Entretanto, essa decisão de tratar ou não tratar deve ser, deve ser chegado a esse consenso do tratamento ou não tratamento, deve ser atingido numa reunião juntamente com a família, tá, se a família, se as crises forem pouco frequentes, uma família tranquila, sabendo que as crises em si não trarão nenhum agravo ou nenhum prejuízo neurológico a essa criança, eventualmente o não tratamento pode ser considerado. Se as crises forem um pouco mais frequentes, a família se sentir extremamente ansiosa, porque essa criança tá tendo crises epiléticas e isso, então, é uma forma de epilepsia, quando você expõe isso pra família, a família se sente insegura e ansiosa, às vezes é melhor usar baixas doses de fármacos anticrises, que eu já falei quais são os preferenciais, e permitir que essa criança tenha uma vida inteiramente normal, do que não tratar e eventualmente a qualidade de vida dessa criança poderá ser prejudicada pela ansiedade ou preocupação dos pais. Então, na verdade, esse consenso deve-se chegar a esse consenso numa reunião conjunta entre familiares e profissionais da saúde, principalmente o médico, e o médico não deve impor esse tratamento, mas sim eventualmente sugerir, dependendo da circunstância que for observada, então, da circunstância do meio ambiente em que vive essa criança, tá? Levando-se em consideração a postura dos pais e da própria criança. Bom, com isso, então, eu abrangi, né, eu comentei, falei as principais características e as principais opções terapêuticas das principais síndromes epiléticas da infância. Todas essas síndromes epiléticas vocês verão amplamente quando passarem em nosso ambulatório, nos nossos ambulatórios, tá? E também quando passarem no setor de eletroencefalografia. E quando a gente estuda a epilepsia na infância, a gente vê que em algumas síndromes epiléticas a gente vai falar de cura, né, quando possível, porque a gente sabe que a evolução é satisfatória, em outras, na verdade, naquelas que têm evolução mais grave, a gente vai buscar trazer um alívio sempre que possível para essa família, e infelizmente, a despeito dos esforços, às vezes, o que nós podemos fazer é oferecer um ombro amigo e oferecer o consolo diante de casos graves, ou muito, muito graves, que nós podemos ver, então, compondo, então, um espectro enorme de gravidade das epilepsias da infância, desde gravidades, então, quadros mais a menos, até quadros mais graves, nos quais, então, nós temos que oferecer o nosso consolo para essas famílias, e isso já dizia, então, Hipócrates, há muito tempo atrás, tá bom? Muito obrigada pela atenção. Tchau, 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 Obrigado.